Você viu o que a avó tá preparando? O que a avó tá preparando? Eu vou ver se você deixar, eu posso almoçar aí? Cada conversa que você tem, rapaz. Ah, tem, santo do. E não larga a mão dessas conversas bestas. Quando vai pra comer. Vai, vai tomar banho. Não pode? Vai tomar banho, cara. Vamos almoçar sossegadão aí, sr. Pode? Vai almoçar sossegadão. Cada conversa. Ô, macarronada. Macarronada. Rapaz, macarronada dá as boas, hein, gente. Que delícia. exame. Vai lá. Obrigado.